Vai Já tá? Tá de novo, vamos lá 3, 2, 1 Olha, tá sendo liberado nesse momento aqui do IML de Caruaru O corpo do Lázaro Antônio Teixeira da Silva Rapaz de 16 anos de idade Que infelizmente morreu na noite de ontem Vítima de acidente de trânsito Ali na Avenida Caruaru Entre as coabes 1 e 2 Ele acabou colidindo em um jipe Renegade Eu tô aqui com o Pedro, né? Que é irmão da vítima, Pedro Inclusive é o irmão mais velho Ele já trabalhava, apesar da pouca idade, né? 16 anos Estava indo pra casa justamente pra se arrumar e ir pra escola, foi isso? Justamente, ele tava trabalhando Ele trabalhava com adesivação de carro, de veículos Aí saiu de serviço Aí tava vindo pra casa, pra ir pra escola Aí... No meio do caminho aconteceu o corrido, né? O Pedro, a informação é que ele furou o sinal vermelho E o motorista do Jeep Renegade, que foi o carro que o atropelou, né? O motorista ainda tentou livrá-lo, né? Inclusive chegou a colidir Pra não bater de frente Tentou livrar, mas acabou colidindo lateralmente no seu irmão Ele foi socorrido pelo SAMU, né? Trazido aqui pra um hospital regional do Agreste Mas já bem mal Foi, foi A informação que chegou pra vocês foi essa também? A informação que chegou pra mim na hora Eu tava trabalhando na casa da minha tia Aqui tá nas paredes da casa dela Aí meu padrasto ligou pra mim e falou Ele, não tá sabendo o que aconteceu com o ladro? Eu falei Mano, aconteceu o que com ele? Não tô sabendo nada não Tô aqui trabalhando na casa da minha tia ainda Aí ele foi assim Lá ele levou uma lampada de bicicleta, né? Levou um... Um acidente de bicicleta batendo no carro E tá lá no chão Mas a gente não sabe como é que tá a situação dele lá não Aí... Ô cara, você acaba de ver O Sérgio Momoto Tá muito chocado, muito abalado, né bicho? Já foi Tá idoso Foi criado comigo Desde pequeno A gente conversava, brincava E aí fica a dica, né? Pra os ciclistas Obedecerem a legislação de trânsito, né? Obedecerem a legislação de trânsito Não andar na contramão Não apurar sinal vermelho Tem que ter muito cuidado, né cara? Também E os motoristas e motociclistas também Que respeitem os ciclistas, né? É, respeitem Não andar rápido demais A série é de manhã Porque se estivesse vindo devagarzinho Ele tava vivo aqui entre nós Ele não tava morto não Pois é, importante Bem rápido por quê? Pensar na vida, né? Não é, pensar no próximo Só porque tu tá no carro, pô O carro tu tá seguro ali dentro Ele de bicicleta E aí, como é que ele tá agora? Ele sai do caixão na minha frente E aí? Ô cara Ele vai ser... O corpo dele vai ser velado onde? Vai ser velado no Dom Bosco Não, vai ser velado lá em Cádio Vai ser enterrado no Dom Bosco E qual o teu endereço? É... Jean Carlos Oliveira Rua Marival do Alves da Costa Numeração 3 Então tá aí, né gente Os amigos, fica o convite aí Para o último adeus, né Pedro? O último adeus, infelizmente Lamentável 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 O último adeus, né? O último adeus, né? O último adeus...